1. Morre um dos diretores de clipes mais conhecidos do Brasil, Rafael Kent, trabalhou com o Emicida, Ludmilla, Seu Jorge e mais. Bloco Social Notícias, começando. Oi gente, Rafael Kent, um dos profissionais diretores de clipes musicais no Brasil mais conhecidos, morreu nesse último sábado 23 aos 42 anos. A informação foi confirmada pelo perfil Estúdio de Criação Cave, onde ele era sócio e diretor de cena. É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Rafael Kent, sócio e diretor de cena da Cave. Agradecemos o carinho e as orações. Em breve, dividiremos mais informações com vocês. A causa da morte de Kent ainda não foi divulgada, mas muitos grandes nomes como Ludmilla, Vanessa da Mata, Emicida, Seu Jorge, lamentaram a perda precoce desse grande profissional. Bloco Social Notícias.